Você já se imaginou fazendo um treinão com a galera da Integral, Darkness, com o nosso time? Ou algum influenciador que não seja do ramo fitness, pode ser de qualquer ramo, fazendo treino com a gente? Se você já imaginou, então presta atenção que a gente vai começar um novo quadro, que é influenciadores treinando com o time da Integral e Darkness, isso mesmo. Nós iremos convidar influenciadores de qualquer segmento, de qualquer nicho, pra fazer um treinão com a gente de alta performance, um treinão de atleta. E eu quero saber, tem algum nome aí que você gostaria de ver treinando aqui com a gente? Deixa nos comentários que a gente vai escolher quem vai começar esse quadro e nós traremos aqui várias pessoas pra treinar com a gente. Coloca aí nos comentários qual o nome, qual pessoa você quer ver treinando aqui com a gente? Deixa aí que a gente vai ler, tamo de olho, hein? Vem aí o novo quadro, Influenciadores Treinando com a Integral. Tô em território desconhecido, minha primeira vez. Verdade. Minha primeira vez. É, não vim aqui ainda. Eu fui uma vez quando era na casa do Saisen ainda. Primeira vez, eu tô conhecendo aqui de primeira mão. Tá montando ainda, né? Não tá pronto. E a ideia do vídeo é treinaço, né? Dessa vez a Alcione não vai ter boi, não vai... Ah, eu vou passar o treino. Não, quem vai passar o treino sou eu. E vou passar o treino de quadríceps, porque no último treino foi treino de glúteo. Glúteo é um treino mais técnico, né? Quadríceps dá pra moer. Só que não vai ser ela que vai dar os comandos. Dessa vez vai ser eu. A galera sabe que eu gosto de treino pesado. Alcione, misericórdia, né? Hardcore total. Tô na casa do inimigo, tô na casa dela, mas eu vou treinar junto com ela, tá, gente? Eu trouxe até a opção, ó, pra ela escolher. Olha só. Eu trouxe o Hilder, que é o pré-treino da Integral. E eu trouxe o Évora também, tá? Pra você escolher qual você quer tomar. Eu prefiro o Évora porque eu sou hard, então. Tá, mas eu vou tomar o Hilder, então. Você toma o Évora, eu tomo o Hilder, tá? Já falei pra galera que eu tô no seu território. Mais que eu que vou mandar o treino hoje. Ó, eu já vim até de tiara, porque a franjinha hoje não ia dar conta, não. A franjinha saiu pingando. Vai mesmo. E vim preparado. Me preparei psicologicamente. Pra gente fazer aquele treinão, né, Alcione? Uhum. Só vai ficar com o balinho. Agora não tem mais nada aí, Tânia. Não, tá? Tem, 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 ó. Qual sabor que é esse aí? Bubble. Bubble. Frutas vermelhas. Eu sempre falo lá no meu Instagram que, às vezes, a gente costuma confundir cansaço de fadiga. Às vezes você vai pro treino já cansado, cansado devido à sua rotina, cansado ao seu trabalho, isso tudo. Mas isso não significa que o teu músculo tá fadigado. Você tá cansado. O cansaço é mais mental. O pré-treino, ele vem pra dar esse empurrãozinho extra. Então, principalmente quando você tá naqueles dias que você precisa de uma dose extra, que nem hoje. Eu vou treinar junto com a Alce. Preciso de um empurrãozinho a mais. O Hildjorn, ele vem e dá esse boom que você precisa, sabe? Aquela energia na medida certa pra fazer com que você consiga tirar mais o seu músculo sem deixar o teu cansaço interferir. O Évora também, né? O Évora também. O legal é que você não fica fadigado no meio do treino, porque existem vários pré-treinos que tem esse problema. Você toma na hora, te dá energia no meio do treino. Dá um pico e depois para, né? Dá aquele pico e depois para. Não, o Évora também é o treino inteiro, num pique. Termina ainda tá assim, quero mais. Mesmo que o músculo tá cansado. Olha, eu vou até, eu tomei meio esculpe, vou tomar até meio esculpe, porque eu tô sentindo. Eu tô sentindo que hoje vai ser daquele jeito. Vamos lá, Várbara? Não conheço a bunda. Pra começar a brincadeira, pra ativar o quadríceps, a gente vai fazer 100 repetições na extensora. Tá de palhaçada. Não. 100 repetições. Não. Se cansar, se fadigar, respira, conta 1, 2, 3, você continua até dar 100. Lógico, uma carga assim de ativação, não precisa ser obviamente pesado. Entendeu? Pode ser feito. 90, 70. Apenas eu só 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, Onde? sozinho. O elástico que tem aqui atrás, ele é justamente para tirar essa compressão no movimento final do joelho. Então ele faz com que dá, na hora de fazer essa alavanca para voltar, ele dá uma ajudinha para não pressionar o joelho. A carga continua do mesmo jeito, só para não dar aquela pressão mesmo. Mínimo 10, né? Mínimo 10, Alce. Você confia? Confio. É isso? Então vamos. 280 quilos, Brasil! Um, bora! Um, vamos! Dois, e so, vamos! Três, bora Alce, fácil! Quatro, vamos! Bora! Cinco, bora! Seis, só mais quatro, bora! Um, vamos! Vamos! Dois, bora! Três, quatro, estou com você! Vem! Bora! Três, bora! Vamos! Vamos que sai mais uma! Sai mais uma! Vem! Uma ou duas! Vem! Bora! Deu dez já! Vem! Onze! Deu! Deu! Que pariu! Uh! Pesou! Pelos poderes da Alce. Pelo... Ó, gente, eu preciso da força da Alce e a energia da Alce. Então tô colocando aqui, ó, a faixinha da Alce e da Alce. Não, não tem como! Eu não... Preguinha, questão de honra, hein? Questão de honra. Qualquer um giro, panor do qual é se eu andei aqui. Duas, duas, tuas, doas! Boa! Tá! Vamo, vamo! Bora! Vai! Satz! Bora, vai! Param BAJUNH JAKELLA!! Tá! Volta,AS! Mais uma? 6 Desculpa pelos gritos Mas teve que Teve que vir a energia do além O que? Essa mulher não tem limites A amplitude dele é surreal Vai até com o bumbum no chão, gente, dá até pra vocês escutarem o barulhinho Vai lá embaixo mesmo A angulação dele é muito boa Esse é o rato verdadeiro Você sente realmente o quadríceps É muito top Porque a hora que você tá lá embaixo O calcanhar, a hora que aperta, eu senti A inserção ali Tem a ponta, sabe? Da gota fazendo força pra cima É gostoso, é gostoso Os equipamentos do Rocha é escolher da dedo, né? Então faz muita diferença isso Quando a pessoa entende de equipamento E gosta de treinar e entende de equipamento Faz muita diferença Porque a gente tá acostumado aí em academias Que são bons os aparelhos Mas não tanto quanto os mais antigos Porque os mais antigos é o que pega mais mesmo Porque aqui não tem roubo É os raízes, não tem como roubar A máquina não faz nada pra você E aí Vai Vamos 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 Fácil Bora Dois Bora a alça Três Vamos Perfeito Mais quatro Quatro Bora Fácil Bora Vamos Vamos, 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 bora, bora a aula, dá mais uma, dá mais uma, vem, dá mais uma, bora, vamos, bora, vem, vem, foi, tá que pariu, vê estrelinha agora, velho, agora eu vi. Tá assim, ó. Quanto, quantas reps foi? Fizeram nove reps, fez nove reps. Nove, nove reps. Agora sou eu. Eu acho que eu vou deixar no 300, vou tirar 20, pra eu conseguir fazer mais reps. Se eu deixar com 320, acho que eu vou fazer três no máximo. Então eu vou tirar 20, pra 300 eu fazer pelo menos umas seis. Mas eu vou buscar mais. É, pessoal, são rotinas diferentes, são biotipos diferentes, são treinamentos diferentes, dietas diferentes. Alcione é uma atleta profissional nível olímpia, né, nível olímpia. Eu treino pesado, mas obviamente não sou uma atleta de alto nível, igual você, de alto rendimento. Eu treino pesado dentro do meu lifestyle. Então, obviamente, que eu treino na zona de segurança. Eu tenho a garra, eu tenho a força de vontade, mas eu sei o meu limite. Então é sempre bom a gente ter essa consciência. É muito bom você treinar com alguém que treina melhor que você, com alguém que te motive, com alguém que te inspire. Só que você entra dentro da zona de segurança. Se eu fosse... Eu falo, não, vou fazer com 320 e vai. Não, eu tô na minha segurança, então eu vou tirar 20 quilos, fazer com 300, que já é uma carga mais alta do que eu tô acostumada a fazer sozinha. Exato. E fazer na minha pegada aí, do meu jeito, natural vibes. E é isso. Não, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada. Não, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada. Não, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada, eu tô na minha pegada. Tô com a tela azul. É. Pelas forças de Wilder e Edward. Uh! Recorde. Viu-me ele ficar lá para travar e dar alguma coisa errada. Ah, deu medo. Eu despencava. A pergunta que o cara faz, a gente não vai mexer. Trava, 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 trava. Nossa. É isso aí Tá não, agora já Coração até Até parou Saiu do martelo ali De força máxima Agora a gente vai fazer um B7, que daí já vai dar uma mexida aí no condicionamento Pra dar aquela Bambeada na perninha Mas a Alcione, ela é atleta Que ela é boa dos dois jeitos, ela é boa na força Ela é boa no condicionamento A bicha é braba A gente vai até não aguentar mais, né? É isso aí Tá na chuva pra se molhar Oi, bó Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Aí É mesmo que eu tô indo pela massa Bora, mais uma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai sem peso? Mais uma Não, não dá com peso vai sem Tomando sem Bora Vamos Agora sou eu Vai, vai, vai Não, mais uma Mais uma Agora merece Vamos Ai, cacete, eu fiz com o peso dela No meio Bora, garota Vamos Tá acabando, vamos Vamos até o final Continua Vamos É isso aí, é isso aí A galera gosta A galera gosta de ver Quero saber aí quem teria coragem Quem teria coragem De treinar junto, hein? Quem teria coragem? Os meninos correm, né? Da gente, né? O treino de perna Acho que tá Tá dependendo o treinão dos meninos Você não acha com a gente? De perna? Desse jeitinho? Concordo Quero saber Ó Poxa Última série Não tem devagar E não tem explosão Vamos fazer Máxima Você subiu o peso? Um pra um pra um Não, tá o mesmo peso que a gente fez até agora Vai ficar meia tonelada aqui Vamos lá Até não subir mais, hein? Bora Dois Três Aê Quatro lá embaixo Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos Dá mais uma Dá mais uma Vamos Vamos Mais uma Dá mais uma sim Dá mais uma sim Vamos Vamos Briga, briga Falta aí Vou deixar ser preso aí Falta, cacete Tá doendo pra porra Nossa 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 Sabe o que eu acho legal? É o que eu fiz primeiro Depois eu sei que a luz dela Me dá energia Que eu fiz hoje Ai Olha só O que é isso? Tira essa mão daí, vamos, isso, bora, quatro, vamos, cinco, força, sete, quatro, nove, um, vamos, respira, um, dois, vai ser bem, força, seis, sete, um, dois, nove, um, dez,ؗ, um, oito,one, um, twine, sua, um, dois, bora, seis, vamos, agora, 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 vamo, seis, vamo, 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 Falhou. Vamos mais cinco, você não vai sair daí, você tá preso. A perna falhou, tá todo mundo de prova que não tá indo mais. Vamos. Um, dois, três e... Vamos, só mais cinco, vamos. Vamos que dá. Bora, dá cinco. Bora. Vamos. Vamos, 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 força, força. Você põe ou eu põe? Você aumentou o peso? Pior que não. Pior que não, juro que Deus, velho, tava com muito peso aqui. Pior que não. Ela não fez esse peso mais, fez? Não, mano, a gente não mexeu. Eu não acredito, não. É que eu perdi ele. Verdade, verdade, ele fez com ele também. Não mexeu, não. Nossa, vou borfar. Calma, mano, vou passar. Agora vou passar. Aparecendo uma... Batendo as asinhas da borboleta. Aparecendo um pouquinho. Achei a corrente pesada aqui. Eita corrente pesada da gota. Você vai ver na segunda. Porque ela pensa... Eu gosto assim, da motivação. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos que dá. Não pensa muito não. Não falha. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três e... Caiu. Vamos. Vamos, vamos. É isso aí. Ah, já desceu Dava 180 Mais um, vamos Bora Qual que é o último? Ihuu Última série Último exercício, não podia ser diferente A gente começou na cadeira extensora Ativação com 100 repetições Então pra finalizar a gente vai fazer a cadeira da morte É isso mesmo que você ouviu Cadeira da morte Vamos colocar um peso razoável, pesado Porque assim gente, a nossa perna já tá fadigada Depois desse treino todo Obviamente que a gente não consegue pegar uma carga Que pegaria no começo com a perna descansada O quadríceps já era Mas é aí que tá o tempero Então a gente vai fazer 10 repetições Na primeira série Diminuindo plaquinha por plaquinha da extensora Aumentando as reps até finalizar Até não ter mais plaquinha Por isso que é a cadeira da morte Porque é uma série só e já era Preparada, Alcione? Ó, vai dar mais de 100 repetições Com certeza Sempre Detalhe, não tem descanso, tá? Vai fazer as reps 10 reps com o mais pesado Diminuir vai fazer 15 Diminuir vai fazer 20 Até falhar e até acabar as plaquinhas Então vai ser bem mais que 100 Sem descanso Agora Subiu o peso Bora Bora em alto 1 2 2 3 4 Nem sofre, gente 5 Olha essa garinha 6 7 8 9 10 Vamos 50 Ah, 50, moleque Vamos 3 Ah, 5 6 7 8 9 10 70 70 70 na última Fala sério Tô plena assim, né, gente? Eu queria ser plena assim Uma vez agora Vamos No mínimo 15 A primeira Gozinha, gozinha, amiga, amiga Você vai fazer a mesma quantidade que eu Amiga, alça, amiga 10, 20, 25 Nossa Vamos, vamos, vamos Vamos 1 Vamos 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 4 3 2 Ah Ai 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 Foi? Vamos Bora, 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 bora Pensa não Força, tá leve agora 3 Bora, 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 bora 4 5 6 7 8 9 10 Vai mais 10 ainda Vamos Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos, mulher Vamos Ela tá incrementando coisa no exercício 1 Vamos 2 Bora 3 Bora 4 5 10 Vamos 6 Bora 7 Vamos 8 9 Boa, garota Viu o que você deu Literalmente o sangue Literalmente o sangue 1 minuto de silêncio pra me recompor Aprovada Agora a gente vai marcar mais treinos como esse Olha só, me senti privilegiada de poder estar treinando aqui Nessa energia E ó Representei Consegui fazer o hack com 300 kills 20 a menos só que você Mas bati meu recorde Eu já tinha feito no máximo E não foi agora, tá gente? Já faz um tempo aí 250 quilos Então fiz com 300 Aumentei mais 50 Aumentei mais 50 Foi a tua energia Foi a sua faixa no joelho A faixa da equilíbrio Deu uma E a gente fez uma troca, né? Misturamos pré-treino Tomou um pouquinho de Hilder, de Ébora Deu tudo certo Deu tudo certo Gente, eu quero saber o que vocês acharam do treinão Foi surreal A Alcione, né? Como sempre Dá uma surra de motivação Uma surra de força De performance De condicionamento A bicha é braba Sempre um prazer treinar com você Gosto muito Porque eu me sinto motivada, né? É gostoso Você vai ver que alguém Nem eu tava acreditando Que eu ia fazer com aquele peso Não, vai, você consegue É, não Foi superação E gratidão aí ao Rocha, né? Ao Sizen De ter liberado aqui pra gente treinar Vou voltar mais vezes, viu? Pode deixar que eu... Voltarei mais vezes Boa E eu quero que vocês comentem aí Quem que vai fazer esse treinão com a gente? Quem que vai treinar com a gente? Vamos convidar o próximo? Vamos convidar? Ah, vamos convidar quem tem força, né? Quem tem força? O Ninja, o Bruno e o Leandro Bora, bora Fazer um treinão aqui na Junk, ó Ninja, Bruno e Leandro Só os piores Comenta aí, gente Vocês querem eles treinando com a gente E meninos Quero só ver, hein? E aí, vão topar esse treinão? Eu estaria aqui Nem que seja só pra assistir Mas eu vou estar junto Curta, compartilhe Deixe seu like E grande beijo a vocês Ó, não esquece aí de curtir, gente Curte, curte muito Ó, mulherada aqui representando A galera que é conteúdo feminino Então vocês tem que fortalecer Manda pras amigas Fortalece o nosso trabalho aí E também comenta Qual o próximo treinão Porque a gente treinou glúteo A gente treinou perna Comenta qual que vocês querem Querem treino de ombro Querem treino de costas Comenta aí que a gente vem treinar pra vocês, viu? Beijo Beijo Até a próxima Uh!